do céu eles vêm influenciam nossas vidas, conectam caminhos, fragmentam outros, trazem paz e sucesso, tragédia e guerras. E o meu bisavô trabalhou para Dom Pedro II, o meu observatão nacional. Santa Bárbara escolheu ficar na Fortaleza de Santa Cruz. O Tupã era um objeto que ele usava como um raio. O raio lá se precipitou e atingiu fatalmente a Cecília. Eu vi até o raio cortando o chão, né? Caiu o raio na minha cabeça. Tão distantes, mas tão presentes. Tanto em nosso passado, quanto em nosso futuro. Por que eles escolhem alguns de nós? Um instante. Seis vidas. Uma jornada. Um breve instante que muda nossa vida para sempre. Um grande instante que muda nossa vida. Um grande instante que muda nossa vida. Abertura